Bom, agora sim. Boa tarde a todos. Eu queria começar nossa aula trazendo algumas das contribuições que foram trazidas no chat, e algumas que eu trouxe também, porque eu meio que só falei, mas acabei não formalizando tanto, aí eu achei que seria interessante retomar isso para não deixar perder. O texto que eu havia comentado sobre os videogames na América Latina e no Brasil, era esse primeiro aí, que é Latin America's New Culture Industry Still Play Old Games. É um texto de 2002, ou seja, 20 anos atrás, mas eu acho que ele traz algumas informações que ainda são válidas ainda, conforme a gente tinha comentado de, por exemplo, apesar de, vamos dizer assim, a gente já está no PlayStation 5, você ainda tem um mercado muito grande no Brasil por PlayStation 2, por videogames usados mais antigos. Então, para quem se interessa, eu acho que é um texto interessante para ver que, nessas duas décadas aí, as coisas não mudaram tanto. Outra coisinha que eu queria trazer relacionada a isso é um vídeo, eu não sei quem lembra do Zeebo, passava na televisão comercial às vezes, que era o videogame brasileiro. E aí tem esse vídeo de um canal que eu gosto bastante, que é o Stop Skeletons From Fighting, que eles fazem meio que um histórico aí das motivações por trás de se criar um videogame brasileiro, e por que o negócio, vamos dizer assim, não foi para frente. É um texto, é um texto, é um vídeo em inglês, mas ele é legendado em português porque o criador, ele chamou, assim, os brasileiros que se dispusessem a ajudar a pegar informações, vídeos, traduzir coisas e etc. Então, para quem se interessar, é um videozinho bem legal. Deixa eu só ver aqui. Ah, sim. Eu não coloquei aqui, mas já que a Ana comentou sobre uma postagem da USP, deixa eu ver se é a mesma coisa. Porque recentemente, acho que essa semana ou semana passada, saiu uma pesquisa da USP sobre o uso de videogame no Brasil. E aí eu acho que mais de 50% dos participantes, eles colocaram que eles jogavam videogames para escapar da realidade, que é um dado, assim, bem aterrorizador, assim. Eu só estou abrindo aqui para ver se é a mesma coisa que eu estou falando, o link que a Ana comentou. É, é isso mesmo. Então, o que eu estou falando está no ponto que ela colocou. É, eu também não. Sobre os videogames e a questão de representação, eu tinha citado esses dois textos, o When Keeping It Real Goes Wrong, ou seja, quando mandar a real dá errado, que é sobre o Resident Evil 5, e trabalhando as questões de representação de raça no jogo, mas também a percepção dos jogadores em relação a isso, que, como a gente vê no artigo, não é muito positiva. E tem, vamos assim, muitas condições racistas. Tem também esse texto do Leonard, que é o Live in Your World, Play in Yours, ou seja, Viva no Seu Mundo, Jogue no Nosso, em que ele discute justamente esse processo em que você tem criadores de países do primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, Europa, construindo jogos com base, vamos assim, em culturas que são, entre aspas, do terceiro mundo, mas, vamos assim, é puramente superficial, sabe? É só utilizando de maneira mais, vamos assim, tosquinha e estereotípica possível. Então, tipo, você vai fazer, sei lá, América Latina, você coloca o Brasil e coloca o, sei lá, o Cristo Redentor do lado, sei lá, de uma pirâmide maia, sabe? Porque, qual que é a diferença que faz? É tudo a mesma coisa, no final das contas. Então, ele discute um pouquinho desse processo de consumir o outro, sem, vamos assim, tentar elevar ele para o mesmo estátua que você se considera, ou para, tipo, tentar representar de uma forma que seja respeitosa e tal. Sobre videogame política, alguém, na aula passada, tinha comentado sobre esse livro, que é o Marcos no Fliperama, videogames e luta de classes. Eu dei uma olhadinha. Quando você procura, você acha um reviewzinho. Ah! Eu posso até procurar aqui, mas, pelo que eu vi, assim, do que o livro trata, parece ser uma coisa bem interessante. E sobre a questão, por exemplo, de gamer gates, jogadores, engajamento político, tem esse artigo, que se chama Conservadorismo e masculinidade tóxica na cultura gamer, uma aproximação ao Magic the Gathering, ou seja, apesar de não se tratar de videogame, mais do Magic the Gathering, que é um jogo de cartas, ainda dá para fazer essa aproximação, porque são culturas muito relacionadas. Então, você vê, por exemplo, videogames, animes, séries, filmes, etc. Você tem, tipo, culturas separadas, mas tem alguma interface entre elas, e que esses processos de radicalização política, eles são muito parecidos entre eles. Então, para quem se interessa, é bem interessante. Aí, uma última coisinha, antes da gente começar o tema dessa aula, é que eu só tinha comentado sobre o AI Dungeon, e em determinado momento eu tinha falado que ele aprendia com os inputs dos usuários. E não necessariamente é assim. Ele tem bancos de dados, que são fornecidos para a inteligência artificial, mas o que o jogador faz não afeta, vamos dizer assim, nos processos que a máquina utiliza para processar informação e dar outputs, essas coisas. Aí, eu só queria, tipo, corrigir essa informaçãozinha. Diferente, por exemplo, do caso, e aí eu acho que eu sei por que eu confundi, que foi da Tay, que foi uma inteligência artificial que a Microsoft criou, e para, entre aspas, treinar ela, eles jogaram ela no Twitter. E aí, demorou menos de 24 horas para ela começar a fazer um monte de postagem racista. Então, tipo, em 24 horas, o pessoal já tinha estragado a inteligência artificial todinha. Então, aí eu peguei uma postagem, né, que ela fala, tipo, we are going to build a wall and Mexico is going to pay for it, que é a frase do Trump, né, de a gente vai construir um muro e pedir para o... pedir não, né, mandar o México pagar. Então, é daí que vem a minha confusão. Teve outro caso, esse eu não consegui achar, mas foi a mesma coisa. Cria uma inteligência artificial, joga ela no Twitter, mas, nesse caso, ela, em vez de virar racista, ela, tipo, ficou com tendências suicidas. Então, tipo, tirem o que vocês quiserem dessa informação. Agora, passando para o tema mesmo, assim, vamos dizer, da nossa aula, é trabalhar alguns dos pressupostos da teoria sociosemiótica e da abordagem multimodal. Diferente da primeira aula, essa aula, eu acho que é um pouco mais técnica, então, se vocês tiverem dúvidas, não se acanhem, porque tem bastante conteúdo mesmo e eu acho que são muitas coisas que, às vezes, vocês não viram na faculdade nem nada. Aqui são os objetivos, né, que eu acabei de discutir. Então, assim, grossíssimo modo, como a gente poderia entender o que é semiótico? A gente pode ter um grosso, grosso, grosso modo como o estudo dos signos. Aí você fica, ok, mas o que é um signo? Para o pessoal de letras, que eu acho que é a maioria, é até que ok. Mas, assim, a gente pode se contentar, por enquanto, como entendendo que o signo é algo que comunica ou carrega significados que são passíveis de significação. Então, quando eu falo computador, vocês entendem o que eu estou dizendo, eu espero, a não ser que, sei lá, você tem outra ideia de computador. dentre, vamos dizer assim, as várias teorias semióticas, por exemplo, na letras, geralmente a gente vê a semiótica francesa, eu trabalho com a semiótica social. Eu gosto, exato, pode ser símbolo também, pode ser ícone, pode ser, enfim, eu não vou entrar nessas discussões, porque são muito complicadas, eu só estou trazendo de forma bem abrangente mesmo. Mas, para introduzir a semiótica social, eu gosto muito desse trechinho que a Gualberto e Santos, elas trazem num artigo que elas falam do estado da arte nos estudos de multimodalidade no Brasil, e elas resumem mais ou menos assim. A semiótica social surge a partir de críticas feitas à semiótica tradicional, inaugurando assim uma fase de estudos pós-estruturalistas. Não se trata de uma ruptura com a tradição, mas uma revisão desses estudos fundadores permitindo desenvolver uma nova forma semiótica, cuja dimensão repousa no processo de produção de significado, que é o que a gente chama de meaning making, e a sua recepção, situando-os como parte da construção social. Hodgin e Kress, ao lançar o livro Social Semiotics, marcam uma nova fase para os estudos semióticos ao desnudar a semiose humana como fenômeno social em suas origens, funções, seus contextos e efeitos. Só daí já dá para ver por que o nome é semiótica social. mas uma coisinha, só para não criar, vamos dizer assim, esse equívoco, não significa que as outras teorias semióticas não trabalham com a produção de significado. A questão aqui é que eles focam no processo de produção, ou seja, não é tanto o significado, por exemplo, no texto, ou seja, estabilizado, mas quais são os processos e as práticas que as pessoas utilizam para construir significados. Outra definição que está no Introducing Multimodality, eu estou trazendo aqui porque ela já meio que pincela alguns dos conceitos que eu quero trabalhar. Então, eles trazem a mesma coisa, a abordagem é preocupada com as maneiras que os processos de construção de significado moldam e são mudados por indivíduos e sociedades para colocar em curso os poderes e ideologias. A teoria efetiza, então, a relação entre modalidades semióticas, as affordances. Affordances, ela não tem uma tradução muito boa para o português, ou pelo menos uma tradução que dá um significado que é de fato. Então, eu deixei aqui em inglês. As necessidades sociais que elas atendem a agência do criador de signos e o contexto da construção de significados. E aí, as grandes influências da semiótica social, que são a linguística sistêmica funcional, a semiótica propriamente, vamos dizer assim, e a análise crítica do discurso. Então, se a gente pegasse esses conceitozinhos aí que apareceram nas explicações, a gente teria, por exemplo, processo de construção do significado, affordances, necessidade social, interesse, criador de signos e o signo mesmo. E o que é tudo isso? A gente vai ver um pouquinho cada um. Ah, só uma coisinha também. Quando a gente fala de semiose, a gente está entendendo o processo inteiro, desde a expressão até a interpretação. então, a gente concebe que o ato de interpretar também cria significados. Então, não existe, por exemplo, uma interpretação passiva ou uma recepção puramente que você recebe esses signos e pronto. Para quem conhece, é um pouquinho parecido com a concepção do Bakhtin, que você não tem um ouvinte, você não tem essa pessoa passiva que só recebe. Você, como falante, está num processo ativo com o seu interlocutor. Então, voltando lá, para quem fez letras, quem fez na USP, no caso, elementos de linguística 1, o que é o signo para o Saussure? O signo para o Saussure, ele, para o Saussure, entre aspas, o pessoal sabe da treta que não foi ele e que o livro foi escrito pelas anotações, enfim. Mas, vamos simplificar a conversa. A gente pode entender, muito brevemente, o signo como uma relação indissociável entre o significante, que seria a imagem acústica, e o significado que a gente pode entender como conceito ou imagem mental. Então, se a gente pegar alguma coisa como, sei lá, cavalo, o cavalo a gente pode transcrever foneticamente e a gente tem os sons, cavalo, tem as vogais, as consoantes, etc. É a imagem acústica. E tem a imagem mental que é o que remete, ou seja, o significado. No caso, não é o cavalo o ser, mas uma concepção que a gente tem de cavalo. E aí, quem falou do símbolo é um pouquinho diferente, por exemplo, do signo do Percy, que você tem o conceito, objeto, a representação do símbolo. Eu não vou entrar nisso, eu só estou trazendo para caso, tipo, tenha alguém que, por exemplo, seja das comunicações artes visuais para, tipo, ver que eu estou falando de coisas diferentes. Além dessa relação entre o significante e o significado ser indissociável, Saussure coloca que ela é arbitrária, ou seja, não há nada que motive você colar um significante com um significado significado. Então, por que a gente chama cavalo de cavalo? Não tem nada na palavra que remeta ao cavalo. Da mesma forma que, sei lá, chuva, computador, etc e tal. Alguns casos são mais ambíguos. Então, por exemplo, a gente pode falar, ah, a onomatopeia, ela é motivada. Porque, por exemplo, ela está remetendo ao som. Mas o que eles argumentam é que a onomatopeia, ela ainda assim segue as regras da língua em que você está falando. Então, por exemplo, o cachorro em português, ele late ao ao. Mas se você for, por exemplo, o inglês é o uf uf, e, por exemplo, o japonês é o wan wan. Ou seja, a não ser que você me fale que cada cachorro late diferente em cada país, o que eu acho que não é, você ainda segue, vamos dizer assim, as regras fonéticas da sua língua. Além disso, você toma o signo como convencionado, ou seja, ele repousa numa espécie de acordo coletivo entre os falantes. português. Então, quando você fala cavalo para um falante em português, ele vai entender relativamente, ignorando casos como, por exemplo, você chama a pessoa de um cavalo, tipo, ele é um cavalo, porque aí seria um outro signo, porque tem outro significado, etc. Então, tipo, a gente só consegue falar porque você tem esses signos convencionados e você consegue entender porque, tipo, eles estão estabilizados, a forma e o conteúdo. E aí, por ser arbitrar e convencionado, o signo não está nas mãos do indivíduo, não está nas mãos do indivíduo, a capacidade de mudar nada no signo linguístico, já que ele é social. Ou seja, para associar, você não pode alterar o signo porque ele faz parte, vamos assim, de uma camada maior, que seria o social, o cultural. Você não pode chegar e falar assim, agora, computador para mim é, sei lá, BIC, porque é você que está falando e isso não está convencionado e divulgado e, sei lá, difundido socialmente. Aí, só para explicar, então, tipo, não tem nada na palavra, na palavra não, né, no som de cavalo que remeta ao, a imagem, é bilu. E, convencionado por quê? Como falamos em português, a gente tem o conceito ao qual o significante cavalo aponta. Você, tipo, se tiver três animais e um deles for um cavalo e a pessoa fala o cavalo, você vai saber qual é. É, diferente disso tudo, a semiótica social, ela concebe que o signo, ele é sempre motivado. E o que que isso significa? Significa que o significante e o significado, eles têm uma relação construída pelo criador dos signos, com base nos interesses que ele tem e com base nas possibilidades, é, que determinados recursos têm. o que que eu quero dizer com isso? Se eu falar, por exemplo, cachorro, é ok, mas se eu tiver num contexto em que eu tô falando com uma criança, talvez eu fale au-au, porque eu considero que é uma forma que é, vamos dizer assim, mais clara pra aquela criança. Eu não vou falar, por exemplo, au-au pro meu chefe ou pro meu professor, é estranho. Então, é nesse sentido, você tem um interesse e você motiva formas que você considera aptas a significar o que você tá querendo comunicar. Então, tipo, em cada uma dessas imagens, porque é mais fácil entender, vamos dizer assim, essa motivação do significante quando a gente vê com imagens. Então, tipo, em cada das imagens que eu vou trazer, você enfatiza aspectos diferentes do que a gente poderia entender como cavalo. Então, quando a gente, tipo, pega o link com a epona, é um cavalo relativamente realista. Agora, por exemplo, quando você pega o cavalo no xadrez, é quase um cavalo meio minimalista, assim, você reconhece, porque tem, tipo, por exemplo, a cara do cavalo e a crina. Agora, eu também posso colocar uma bolinha escrito cavalo e eu acho que vocês vão aceitar que é um cavalo. Se a gente jogasse xadrez e jogasse com um monte de bolinha com nome, eu ainda acho que seria aceitável entender aquilo como xadrez. Seria muito mais difícil de jogar, mas seria aceitável. Poderia chegar até nesse nível aqui. Eu ainda consigo entender que isso é um cavalo, porque ele tem a carinha, as patinhas, tipo, a crininha, que é quase um cabelinho, e ainda é relativamente reconhecível. como eu havia dito, Saussure, ele considera o signo como convencionado, ou seja, tem formas que são estabilizadas. A semiótica também, ela concebe que existem determinadas formas que são mais ou menos estabilizadas e capazes de significar determinados conceitos. O que eu quero dizer com isso, porém, é que, por exemplo, a semiótica não está dizendo que, sei lá, cavalo tem alguma coisa que remete ao animal. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, você teve disputas sociais, ideológicas, etc., até que em determinado momento, essa forma se estabilizou e o cavalo ficou ligado ao conceito. A gente tem, por exemplo, palavras que ainda estão em processo, vamos dizer assim, de instabilidade e de disputa ideológica. Por exemplo, se eu falo a palavra família, o que se liga a essa palavra família vai depender muito das suas concepções. Então, por exemplo, se você me falar que família é, tipo, papai, mamãe, dois filhinhos, isso é família? Numa determinada concepção, sim, mas não significa que, tipo, isso é válido para todas as concepções de família. Então, é meio que para trazer assim. Isso é passível de, tipo, disputas e tals. E... diferente de Saussure, a gente concebe que, sim, os indivíduos na posição de criadores de signo, eles são capazes de alterar os processos semióticos. Então, por exemplo, sei lá, uma palavra que ficou na moda aí um tempinho atrás e o pessoal depois começou a ficar com raro, cringe. É uma palavra que surge em um determinado grupo, por exemplo, que são os jovens que utilizam a internet e com acesso, por exemplo, a produções em inglês, e isso vai se expandindo progressivamente. Mas acabou que não pegou, porque, vamos dizer assim, teve o processo, um movimento contrário de, tipo, não, essa palavra já ficou cafona, a gente não quer mais usar isso, e aí morreu. Tem palavras que não, tem palavras que elas conseguem se estabilizar e ficam, por exemplo, crush. Crush eu acho que já é uma palavra bem mais antiga, mas ficou, sabe? Crush, date, essas coisas. Até show, por exemplo. Exato, cringe é cringe, não pode mais usar. E aí vocês podem perguntar, tá, mas você me disse que você junta um significante com um significado com base no interesse. E o que é o interesse? Apesar da palavra da ideia que, tipo, só deu na cabeça da pessoa e ela fez, a gente considera o interesse como essa condensação momentânea das experiências sociais que moldam a subjetividade do indivíduo, ou seja, você ainda consegue se expressar, mas não é tão livre assim, porque você ainda está dentro de construções sociais, ideológicas, históricas, ou mesmo da língua, sabe? Você é criado numa determinada cultura linguística e tal. Então, o interesse da pessoa, aqui, no finalzinho, o interesse de uma pessoa conecta a escolha de um recurso em vez de outro com o contexto social de produção de signo, que é o caso lá do au-au, cachorro, cão, ou seja lá o que vocês queiram falar. Você sempre vai, consciente ou não, pode ser inconsciente, mas você sempre vai tentar utilizar essas formas que você acha que são mais aceitáveis, por exemplo, num contexto, ou que sejam mais reconhecíveis. Também tem a questão do recurso semiótico. Grossíssimo modo, tá? A gente pode entender o recurso semiótico como um significante, mas a gente usa recurso semiótico porque não dá ideia que é uma coisa dada a priori. Então, tipo, quando eu falo au-au, isso é um recurso que eu tô utilizando e se eu falar, por exemplo, que é um significante, parece que, tipo, é uma coisa que já tá, vamos assim, preposta, que não é o caso. Que é o que a frasezinha aqui que, por exemplo, o Van Leeu coloca que a gente utiliza. Ah, mas eu tô fazendo trabalhos na área de semiótica social, eu posso usar o significante? Pode. É mais uma questão de, tipo, assim, o termo significa a mesma coisa, mas a ideia que tá por trás dele é um pouquinho diferente. Tudo bem até aqui? Eu não sei, pra mim parece muita coisa. Aí eu quero saber se vocês estão acompanhando. Ah, ótimo. É que depois a gente vai ver exemplos e aí eu acho que essas coisas se conectam, porque quando eu tava fazendo a apresentação, é muito difícil cortar uma coisa da outra, porque elas são todas juntas. Então, enfim, dificuldades. Como eu tinha falado, a Fordance não tem uma boa tradução. A gente pode falar de potencialidade, mas ainda assim eu acho que não dá exatamente o sentido, porque você tem que levar em consideração, tipo, potencialidades e constrições. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na imagem, a gente intuitivamente reconhece que a imagem é um recurso simultâneo. Se você coloca um quadro, você consegue olhar tudo ao mesmo tempo. É diferente, por exemplo, da linguagem verbal, que ela é linear. Você não consegue falar tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu for fazer um mapa, é muito mais prático usar uma imagem, que aí a pessoa consegue se localizar em relação ao todo, do que, por exemplo, se fosse um mapa falado. Imagina se você... Ignorando o GPS, porque no GPS você está seguindo o caminho. Mas imagina se você chega no metrô, sei lá de São Paulo, e o mapa fosse verbal. E aí você quer, sei lá, ir para a linha, sei lá, linha 4 do metrô, amarela. Você teria que esperar ele falar da linha 1, 2, 3, para chegar na 4. E eu nem sei qual que é a última. Então, isso seria uma potencialidade da, entre aspas, linguagem verbal. Verbal não. Visual. E aí, no caso, a linearidade seria uma constrição da linguagem verbal. A gente também tem o potencial semiótico, que é uma coisa, que é um conceito que é associado à affordance. A gente poderia até trabalhar como, tipo, se fosse a mesma coisa. Mas a grande questão é que a affordance está baseada na materialidade e o potencial semiótico está baseado no uso efetivo. Então, por exemplo, a imagem, ela é utilizada da mesma forma por todos os povos? A gente sabe que não. nem a disposição física da escrita, por exemplo, porque no português, no inglês, por exemplo, a gente escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo. No japonês, a gente escreve da direita para a esquerda. e de cima para baixo assim, não, tipo, descendo em linha. Então, cada, vamos dizer assim, cultura, e aí a gente pode entender cultura como, sei lá, de forma muito abrangente ou de forma muito específica, cria, vamos dizer assim, essas práticas que dão determinados potenciais para determinadas modalidades. Por exemplo, numa cultura agrafa, numa cultura agrafa, eles têm recursos bem sofisticados para, por exemplo, contar histórias, porque você não consegue registrar isso no papel. Então, você precisa marcar na fala, vamos dizer assim, mudanças de cena, mudanças, vamos dizer assim, de episódios que a gente poderia entender como capítulos e etc. Tá, dito tudo isso, como é que a gente, vamos dizer assim, coloca isso no papel. Eu trouxe aqui três jogos, que é o Super Mario World, o Minecraft e o Terraria, para meio que mostrar como que a gente poderia ver essas questões todas em funcionamento. Nesses três jogos, a gente tem um obstáculo que é a lava. Se a gente pular na lava nesses três jogos, a gente se machuca. No caso do Mario, a gente até morri na hora. Então, se a gente considerar a lava como um recurso imagético, ou um significante, se vocês preferirem, a gente pode pensar em qual que é o processo de construção de significado que está sendo operado e qual que é o significado que os criadores estão mediando para a gente por meio da lava. Como a gente se machuca na lava, eu acho que a gente poderia entender, tipo, abstratamente como um significado de perigo, sabe? Você não pode pular na lava. Mas por que a gente sabe que a gente não pode pular na lava? A gente poderia pensar que em uma questão de contexto sócio-histórico, por exemplo, o Mario é um jogo japonês. Quantos vulcões tem lá no Japão? Ou seja, para eles, vamos dizer assim, é um perigo muito mais real do que para a gente. Mas também tem algumas escolhas na lava que parecem operar nesse sentido. Por exemplo, a cor vermelha. Não estou falando que a cor vermelha sempre significa perigo, mas a gente tem noção que alguns dos usos dela têm a ver com perigo, advertência. tanto que, por exemplo, sei lá, algumas placas são vermelhas. E a água? Tem água nesses três jogos também. Eu olhando assim, eu sinto que a água não me parece tão, vamos dizer assim, amedrontadora ou assustadora quanto a lava. E de fato, nesses jogos, a água não oferece um perigo imediato. No Mario, você nada está de boa. No Minecraft, no Terraria, você pode ficar um tempinho na água, pode se afogar. mas não é um perigo imediato. Mas e no GTA? Por exemplo, no GTA 3, que foi o primeiro GTA em 3D, você está jogando, você se joga na água, você morre. Considerando a quantidade de jogadores que se jogaram na água no GTA e descobriram que a água mata, mostra que a relação entre água e perigo, ela é mais tênue. não estou falando também que eles deveriam ter feito tipo um fosso de fogo de alguma coisa assim, porque o jogo é realista. Mas a questão é entender que aí, a água, ela está funcionando mais como uma barreira natural, que está enquadrando o jogo, porque o jogo se passa nessas ilhas, e eles não queriam, por exemplo, usar paredes invisíveis ou coisas do tipo. Então, quando você joga outro jogo, por exemplo, o GTA Vice City, que é pior ainda, porque ele tem uma vibe toda de praia, porque parece Miami, etc. E aí você se joga na água e morre, você fica, mas gente, todo negócio aqui é de praia, eu não posso nadar? É justamente por isso, sabe? Porque, vamos assim, essa relação entre perigo e esse referente que é água não está sendo bem realizada. Não bem, né? Tipo, você se joga, você entende de primeira, mas é bem menos forte do que, por exemplo, lava, ou se a gente poderia, ou a gente também poderia colocar espinhos, por exemplo, que tem nesses três jogos. Terraria tem, no Mario não. Mas no Minecraft tem um caso interessante, que é de uma das atualizações recentes, que eles colocaram uns arbustinhos, que você pode pegar frutas. Esse arbusto, ele te machuca quando você passa. E da primeira vez que eu passei, eu fiquei, mano, o que que está me machucando? E era isso. Porque, pra mim, não estava, vamos assim, dando liga a relação entre a árvore ali com a frutinha e o perigo que ele representava. Então, é mais ou menos isso. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Belezinha? A gente poderia, então, de forma muito, 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 muito simplista, pensar que tem um contexto histórico e tecnológico. Porque no caso do GTA, você não pode nadar, por exemplo, por questões tecnológicas, porque o mundo não pode ser girado infinitamente. Eu não lembro, mas eu acho que no GTA Sandras, você ainda pode nadar bastante, assim, eu nunca tentei nadar por horizonte, infinitamente. Mas no Minecraft, você pode pegar uma direção e vai com Deus. então você tem o interesse, que no caso, por exemplo, a gente poderia entender como eu construo o perigo, como eu construo alguma coisa. Você utiliza determinados recursos que têm esses potenciais e materialidade que são aptos e você cria esses significados e você fica meio que nessa roda, sabe? Porque o seu processo de criação de significados influencia em possíveis interesses, interesses, enfim, é meio que tudo interconectado. E aí tem modalidade semiótica, que eu acho que é um termo que, pelo menos, para o pessoal que vê questões, por exemplo, de multiletramento, semiótica, etc., vê bastante. Só uma observação é que o termo em inglês é mode e a gente pode trazer como modalidade ou modo. Tanto faz. Eu prefiro modalidade porque modo, para mim, acho que dá mais treta do que vale a pena usar. Então, primeiro de tudo, uma modalidade semiótica é um recurso, mas é um tipo específico de recurso. E aí vocês veem por que é difícil de explicar essas coisas, porque parece que as coisas são meio que aquelas bonequinhas russas que cada coisa está dentro de outra. Mas, enfim, a modalidade, ele é um recurso semiótico que ele é culturalmente dado e socialmente moldado para a construção de significados. Então, ele seria, vamos dizer assim, um recurso muito sofisticado para uma determinada cultura a ponto dele conseguir, tipo, significar de forma muito específica. Então, por exemplo, a língua verbal para a gente é uma modalidade porque ela tem, vamos dizer assim, esse refinamento. Agora, a cor, eu acho que nem tanto. A cor, eu acho que ela é um pouquinho mais ambígua em relação à linguagem verbal. O Gunter Kress, ele propõe, dentre outras definições de modalidade, que todo recurso semiótico que é capaz de significar as três metafunções do Halliday constitui uma modalidade. Aí vocês ficam, o que que é isso? Eu vou trazer isso de forma muito, 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 muito pincelado, porque é muito, tipo, muita coisa, mas é só para vocês saberem. O Michael Halliday, ele é o idealizador da linguística sistêmica funcional, e ele propõe o conceito das metafunções, que são três. Ele utiliza o termo metafunção para mostrar que são essas coisas que estão, tipo, subjacentes a todo tipo de produção. então não seria, por exemplo, função no sentido de tipo carta, ou função no tipo aviso, seria alguma coisa mais abstrata e essencial. Então a gente tem a metafunção ideacional, a interpessoal e a textual. A ideacional é a que a gente utiliza para representar o mundo, ou ideias, se a gente preferir, por causa do nome. A interpessoal é como a gente realiza trocas e como a gente se coloca no mundo, e a textual é como a gente estrutura isso tudo num texto coeso, coerente, etc. Enfim, ele tem essa cebolona aí, a gente não vai trabalhar tudo isso. Eu vou, como fala, restringir só isso, então, por exemplo, as metafunções, elas têm sistemas que são pertinentes a cada uma delas. Então, se a gente pegar a linguagem verbal, tem o sistema de transitividade, que é pertinente aos metafunções ideacional. E aí você analisa a linguagem como processos, participantes e circunstâncias. Então, por exemplo, numa frase como ele não gostou do jogo, você tem que o ele é um participante, o gostou é um processo, o verbo, né? E o jogo é outro participante, e a natureza deles é diferente. É muito parecido com a análise sintática que a gente vê na escola, e é por isso que, por exemplo, eu tenho muita gente que utiliza o arcabouço da sistêmico-funcional justamente para deixar isso menos nebuloso na cabeça da criança. Porque, tipo, eu falo isso porque eu estou fazendo estágio agora, e aí eu tentei usar isso, e aí ficou um pouquinho mais claro. Porque você fala uma junta de nominal, aquilo não entra na cabeça da criança. Mas, enfim. O sistema de modo, ele concerne a metafunção interpessoal. Então, são questões de tempo, modalização e polaridade. Ou seja, como você se coloca em relação ao que você está narrando e em relação a, por exemplo, o seu interlocutor. Então, quando você fala ele não gostou do jogo, você tem questão da polaridade. Sim, não. Ou, ele pode não ter gostado do jogo, você coloca se pode, que você está modalizando essa informação. Então, você pode falar ele gostou do jogo, ele pode ter gostado do jogo, ele deve ter gostado do jogo, etc. Isso não diz respeito tanto ao evento em si, mas a como você está reportando ele para a pessoa que você está conversando. E aí, tem a estrutura temática, que tem tema e rema, coesão, vozes verbais, formas dêíticas. Enfim, como você organiza esse texto. Então, como você fala, ele não gostou do jogo, você coloca o sujeito na posição inicial, porque você está dando foco, entre aspas, nele, ou você está salientando ele porque você acha que é o elemento mais importante do que você querendo comunicar. Se vocês quiserem ver e se interessarem, tem o texto da Fuser Cabral, é um livro que acho que se chama Introdução à Linguística Científica Nacional no Português. É um livro super didático, tem exercício, então, para quem se interessar por essa parte, é uma boa introdução. Como eu havia dito, isso tem que aparecer em todas as modalidades e a imagem é uma modalidade. Eu não vou mostrar isso porque, tipo, é bem complicadinho. É uma proposta que o Cressy Van Lelen faz no Reading Images, que eles propõem a gramática do design visual. Imagino que vocês já devem ter ouvido esse nome em algum lugar. E eles propõem justamente esses sistemas de realização das metafunções. Tem esse artigozinho aqui, eu acho que ele deve ter umas 20 páginas, 30 páginas, ele não é muito longo, que se chama Multiletramentos, Iniciação, Análise de Imagens. Ele é um texto que dá bem mastigadinho para vocês a discussão, vamos assim, por baixo disso, e cada um dos sistemas. É bem tranquilinho de ler, e para quem se interessar e quiser, por exemplo, trabalhar com questões de multiletramento ou conhecer um pouquinho mais da gramática do design visual, é também uma boa entrada. bom, até aqui tudo bem? É muita coisa. Ah, eu não sei, Mara, eu não entendo nada de programação, então, tipo, eu nem consigo entender por que que parece. Ai, gente, mas enfim, tudo tranquilinho? Olha aí, eu não sei de programação, talvez eu tenha que entender. Ai, gente. Mas enfim, passando brevemente para o que que seria multimodalidade. Eu acho que, tipo, como falo? A explicação que vocês tendem na cabeça provavelmente vai bater bem próximo do que que é mesmo. Vocês pensam, ah, 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 ok. Entendi o que que aconteceu agora. eu acho que é mais fácil de ler, então, é por isso. É. Mas, quando a gente pensa em, por exemplo, multimodalidade, a gente pensa, tem modalidade, se é múlti, tem uma multimodalidade. É isso. Do ponto de vista, assim, muito prático, é isso. Você utiliza diversas modalidades na comunicação. Para a semiatica social, porém, a gente concebe que todo o texto é multimodal. então não existe nenhum tipo de produção que é monomodal. Mesmo eu falando aqui agora, vocês têm, por exemplo, expressão facial, eu mexo, eu gesticulo, etc. Então, tudo isso é importante. Até, por exemplo, eu não sei, para quem já teve contato com Libras, vocês veem que, por exemplo, eles não gesticulam, eles usam sinais, ou seja, a gente utiliza o gesto como um apoio. Para eles, o sinal é, vamos dizer assim, o material efetivo da comunicação. Mas também você tem a expressão facial que pode dar algumas nuances para o que você está querendo dizer. Então, é nesse sentido. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a capa do Shin Megami Tensei Strange Journey, você tem uma série de modalidades visuais que são utilizadas para construir a capa. Então, a gente tem a cor, a gente também tem, por exemplo, a tipografia, vocês vão perceber que, tipo, não é porque, vamos dizer assim, a gente está enfatizando uma modalidade que ela some. Na tipografia ainda tem cor, no layout ainda tem cor. O que eu estou enfatizando aqui é que tudo isso está funcionando ao mesmo tempo. A gente tem a questão do layout, porque, por exemplo, a gente vê muito, de forma muito clara que você tem a tipografia no primeiro plano, você tem o personagem no segundo e você tem o fundo que é o planeta Terra no terceiro. Se a gente mudasse, fizesse alguma permutação disso, ia ficar muito estranho, por exemplo, se aparecesse o planeta na frente dele e ia parecer que você errou as camadas na hora de fazer o desenho. A gente tem a imagem do ponto de vista representacional, então a gente consegue, tipo, explicar o que tem aí, a gente vê que, por exemplo, tem um homem armado com um rifle na mão, a gente tem o planeta Terra, tem o espaço atrás dele. A expressão facial é um pouquinho mais complexa porque ele tá usando essa máscara e não dá pra ver muito bem, mas tem uma expressão meio brava porque tem um negocinho assim pra baixo, então, tipo, daria pra fazer essa análise ou porque parece muito pra quem conhece com tokusatsu, aquelas negócios japonês, tipo, jaspum, essas coisas, geralmente parecem bastante. Exato, Edson. E a gente tem a postura do corpo, sabe? ele não tá numa posição, por exemplo, relaxada, relativamente relaxada, né? Mas ele tá com a arma na mão e aí você consegue entender mais ou menos qual é a vibe do jogo. Você não imagina que isso daqui vai ser igual, sei lá, o Mario. E aí tem aquelas três coisinhas que eu coloquei no nosso programa, que é cor, composição e conotadores. Eu não escolhi, foi meio que uma coincidência, você sempre, tipo, cococô nas três, acabou sendo, tipo, mas é fácil pra eu lembrar depois. Pra quem trabalha com essa parte, assim, por exemplo, vamos falar, propaganda, essas coisas, tipo, da área de comunicação, talvez essas coisas, tipo, remetam melhor. Eu falo isso porque eu fiz uma apresentação um tempo atrás, aí a moça trabalhava com isso, aí ela falou que parecia a apresentação que ela via nessa área. Eu imagino que a liga seja mais fácil pro pessoal que trabalha com isso. Eu tô partindo do pressuposto que a cor é uma modalidade aqui, tá? Mas isso é super controverso, tem gente que vai falar que não. Eu sou do campo que é, mas se você me perguntar qual que é o sistema, eu ainda não parei pra pensar nisso. Mas tem discussões nessa direção. E eu tô utilizando que é uma modalidade justamente porque ela tem diversos recursos que a gente consegue catalogar. Que não é o caso, por exemplo, em alguns recursos que não são tão sistematizados. Então, os que eu vou enfatizar aqui é o matiz, a saturação e a modulação. Então, grosso modo, a gente pode entender que o matiz é um traço distintivo das cores e que varia numa escala que a gente chama de RGB, que é o red, green e blue, ou vermelho, verde e azul. Ou seja, a gente pode descrever as cores com base nas quantificações que elas têm de vermelho, de verde e de azul. Então, por exemplo, eu peguei aqui o exemplo do Mário, do Luigi, do Ário e do Aluíde. Então, o vermelhinho do Mário, a gente vê que, por exemplo, poderia descrever como 233 de vermelho, 16 de verde e 21 de azul. Aí o Luigi, a gente pode escrever também. E aí vocês veem que, por exemplo, o correlato vermelho tem maior quantidade de vermelho, o correlato verde tem maior quantidade de verde, o amarelo seria, vamos assim, uma saturação muito alta do vermelho e do verde nem tanto do azul, e o roxo seria o vermelho e o azul. Mais ou menos como a gente aprende quando é criança e aprende a misturar as corzinhas. E aí tem a harmonia de cores. Eu imagino que isso aqui vocês já devem ter visto alguma vez, tipo, ah, qual que é a cor que funciona bem? E aí usa isso em roupa, em pintar a casa de uma determinada cor, etc. A harmonia é justamente quando você escolhe cores que funcionam bem juntas. E aí elas podem ser meio que um guia padrão, assim, de tipo, eu não, por exemplo, não vou tacar uma cor que não combina nada com a outra, vou tentar selecionar minimamente cores que funcionam bem entre si. e a harmonia ela sempre se constrói com base numa cor que a gente chama de cor principal, que é o tom ou a cor-chave, vamos dizer assim, que o termo em inglês é key. Então se a gente for, por exemplo, pegar as cores do Wário, do Luíde e do Aluíde, a gente tem o que a gente chama harmonia do complemento dividido, que faz esse movimento de Y. Daria pra fazer outras com o Mário, mas o problema é que ficaria faltando alguma coisa, aí eu preferi evitar. E aí eu tô pegando essa rodinha aqui que é do sistema do modelo RGB mesmo, que é aquele que a gente discutiu. Tem o outro modelo que é esse daqui que é o que a gente vê na escola. Quais são as cores primárias? Ah, vermelho, amarelo e azul. Deriva daí que é pra pigmento. O RGB é pra disposição display, né? Em coisas virtuais. Outro modelo que tem é o das cores da impressora. Pra quem não tem impressora de... aquelas impressoras que tem que encher manualmente, tem lá. É o ciano, o amarelo, o magento e o preto. É o sistema de cor. Que aí é feito pra imprimir e tal. Então, se a gente pegar aqui nesse modelinho mais padrão que a gente vê... tá, Rodrigo, eu vou anotar aqui aí a gente discute. Eu falo pra não trazer agora e você mesmo não fala porque esse negócio dá muito pano pra manga. Mas então, se a gente for pelo sistema de cor mais padrãozinho, a gente vê que, por exemplo, o vermelho e o verde são cores complementares porque elas estão opostas na roda de cores. A mesma coisa pro amarelo e pro roxo. É por isso que o Mário é verde, o Luigi é azul, é verde... Olha, o Luigi é verde, o Mário é vermelho, o Ary é amarelo e a Luigi é roxo. Mas a gente também pode fazer isso aqui, que é a harmonia tetrática. Então vocês veem que tem um motivo pras escolhas das cores funcionarem do jeito que funcionam. Tem também outras discussões, mas eu nunca vi isso de forma muito formalizada, mas que tem, vamos dizer assim, uma percepção que tipo, ah, o herói, ele tem que trabalhar com essas cores, por exemplo, o vermelho, o verde, e os vilões geralmente ficam com as cores roxas e tal. Então, por exemplo, ah, o Homem de Ferro é vermelho, o Super-Homem é azul e vermelho, ou, por exemplo, o Coringa é roxo. Eu não sei, eu nunca vi isso bem formalizado, mas eu já vi um pessoal comentando e eu acho interessante comentar isso. Funcionaria em todos os jogos? Não sei. Teria que ver isso de forma muito sistemática. Mas tudo bem sobre harmonias e matiz? Aí tem a saturação de cores. A saturação, ela vai do monocromático, que é a ausência de cor, ou preto, branco, cinza, etc., até as cores mais saturadas e puras. Se a gente pegar na roda de cores, é um movimento que você parte do centro, que seria o cinza, até as bordas, que é onde estão as cores puras. Para exemplificar isso, eu trouxe o Castlevania Harmony of Dissonance. E eles fizeram uma escolha que eu acho péssima, mas é uma escolha, que é, eles utilizaram esse vermelho e azul bic no personagem. Tipo, vocês veem esse contorno azul super saturado. Se vocês vão, por exemplo, no Gimp ou no Photoshop, nesses softwares de edição de imagem, a gente consegue tirar as quantificações. Então, tem o sistema que é o Heal Saturation of Value, e aí o que importa para a gente é a saturação. E aí a gente vê que é 100% saturado esse, é tipo o azul de hiperlink, assim, do Word. E se a gente compara, por exemplo, com o fundo, que no caso eu peguei a cor do céu, vocês veem que o céu é uma cor bem mais, entre aspas, morto, que é igual ao restante do cenário. A gente vê que são cores mais, a gente poderia dizer, meio sombrias. E aí eles resolveram tacar essa cor super saturada no personagem. Tem uma explicação, e aí não uma explicação estética, é uma explicação técnica. Esse jogo é do Game Boy Advance. E aí, para quem jogou, já teve, deve lembrar que teve uma época em que o Game Boy Advance, ele não tinha backlight, ou seja, para você usar ele era como se fosse um celular com o brilho no mínimo. Você precisava de outra fonte de luz para refletir. se tudo fosse dessa cor, você não ia enxergar absolutamente nada. Que é o caso do Circle of the Moon, que é o jogo que veio anteriormente. Então, eles tiveram que fazer essa escolha horrorosa aqui, para a pessoa conseguir jogar minimamente. No jogo seguinte, que é o Area of Sorrow, eles foram um pouquinho mais inteligentes, e utilizaram roupas brancas no personagem, para contrastar com as cores escuras do fundo. Então, essas escolhas podem ter, vamos dizer assim, explicações interacionais, ou seja, eu estou fazendo isso porque o jogador vai interagir com isso, mas também tem questões de limitações técnicas. Aí tem a modulação, que a gente pode entender como a variação mínima e máxima, entre aspas, porque tipo, quantos matizes tem, quantas cores tem dentro de matiz, mas o ponto é, você analisa quão modulado, quantas variações da mesma cor você está utilizando, sabe? Então, por exemplo, se a gente pega o Mega Man 1, o Mega Man 1 tem tipo, quatro cores, é a cor da pele dele, o branco, e esses dois azulzinhos, que a gente poderia dizer que é tipo, azul e ciano, mas por fins de simplicidade, eu vou trabalhar como se fossem dois tons de azul. E aí, por exemplo, a gente vai para o Mega Man X, você já tem uma maior variabilidade de azul, mas também o personagem é mais detalhado. Então, você pode utilizar, vamos dizer assim, a cor está sendo utilizada para destacar algumas características do personagem. Aí, por exemplo, você tem Mega Man 7, para quem conhece, eu estou usando meio que Mega Man, tipo, intercambiavelmente, porque eu sei que são personagens diferentes, mas só por fim de simplicidade. E aí, a gente vê que, por exemplo, a gente já tem uma maior quantidade de azul, a gente consegue ver, por exemplo, sombra, reflexo de luz e tal. Quando a gente passa para o Mega Man 8, que é do Playstation 1, a gente vê que mantém a mesma quantidade, mas eu acho que são tipo, tons mais diferenciados entre si. E aí, a gente pega o Mega Man X4 e aí eles falaram que, tipo, sei lá, seis tons de azul tá bom, e é isso. Mas vocês veem que o personagem já mais detalhado, o sprite dele, né, que seria esse desenho com pixels, é maior, então, eles utilizaram, assim, outras estratégias para fazer um personagem que pareça, vamos assim, mais sofisticado ou, tipo, mais moderno, assim, para utilizar os gráficos do Playstation 1 e tal. exato. Exato. É porque como está sem o sem o background, assim, fica mais difícil de ver, mas quando você vê o background também você vê a mudança que cada jogo tem. Então, por exemplo, no Mega Man X4 os estágios são bem mais detalhados e tal. Aí tem a composição. Para quem lê o artigozinho que eu falei sobre multiletramentos, a composição é justamente o sistema da metafunção textual na imagem. Então, o Van Leeuwen, ele descreve a composição como um princípio coesivo e estruturante de modalidades que desenvolvem no espaço. No nosso caso, aqui, são as imagens. E a metafunção, ela organiza, a composição, ela organiza os significados por meio de três sistemas, que é o valor informacional, a saliência e o enquadramento. O valor informacional seriam, vamos dizer assim, as diferentes zonas que a imagem constrói e, a depender do lugar onde você posiciona determinados elementos, você embui determinados significados a eles. Então, eles falam que, por exemplo, existem as zonas central e marginal e central, inferior e lateral, direita e esquerda. Aqui, cabe um adendo que, quando eles estão propondo isso, é lá na década de 90. Então, boa parte, vamos dizer assim, do material multimodal que eles utilizavam era, por exemplo, revistas. Então, a gente tem uma imagem, vamos dizer assim, meio que canônica da organização da revista. Você coloca o título em cima, aí você coloca alguma coisa que, vamos dizer assim, está aqui no centro, você coloca alguns textos e tal. Então, tem coisas aqui que, se você pegar a ferro e fogo, não funcionam tão bem. Então, só queria dizer que as proposições que eles estão fazendo são baseadas, vamos dizer assim, nesses textos. Então, muito do que eles estão propondo funciona para determinadas coisas, mas não tanto para outras. Bom, eu peguei aqui o Castlevania, o primeiro, e aí você tem o personagem do Dino e do Drano, e aí você vê que, por exemplo, ele divide entre margem, e centro. O personagem, ele sempre ocupa o centro, que seria, vamos dizer assim, essa região de proeminência. E faz sentido, porque, tipo, de toda a composição, ele é o elemento mais relevante, é o que você controla. A gente também tem, por exemplo, a questão da esquerda e da direita. Eles propõem que o que está posicionado na esquerda seria o que foi dado, e o que está posicionado na direita seria o novo. Mais ou menos parecido com o que a gente tem na escrita, que tudo que está posicionado na esquerda foi o que você já escreveu, e o que está na direita é o que está por vir. E a gente vê que, por exemplo, na maioria dos jogos você realmente tem essa disposição. É, então, dá quase essa impressão, né? Parece que ele está numa esteira rolando, sei lá, realmente. E eles também propõem que você tenha uma divisão entre o que está em cima e o que está embaixo, que seria o ideal e o real. Como eu havia falado, nas revistas isso funciona bem, porque geralmente você vai ter o título, que seria alguma coisa mais abstrata, e embaixo você teria, por exemplo, uma pessoa, um cenário, que é uma coisa mais concreta. Nos jogos, por exemplo, como o Castlevania, isso funciona, porque você tem as informações em cima e o jogo passa embaixo. Tem jogos que não. Por exemplo, o Super Mario Bros. 3, que é mais ou menos a mesma época que inverte, o menu está embaixo. Ou, por exemplo, se a gente pegar, sei lá, Call of Duty, as informações, por exemplo, de munição, granada, essas coisas, elas estão meio que espalhadas pela tela. Então, como eu disse, não se trata tanto de tentar enfiar esse negócio tipo, ah, isso daqui é ideal, isso daqui é real, isso daqui é dado, isso daqui é novo, mas analisar o jogo e buscar entender por que esse recurso está sendo utilizado do jeito que está sendo utilizado. Sei lá, eu jogo muito pouco jogo de tiro, mas eu sinto que faz sentido você dispor os elementos em várias partes da tela porque você tem que estar preparado para vir coisas de todo lado. Mas a gente vê que, por exemplo, não coloca nada no meio. Eu acho que, pelo menos, não tem nenhum jogo de tiro em que tenha alguma coisa lá no meio, porque o meio é a área que você está jogando. Da mesma forma que aqui. Imagina se, por exemplo, o tempo que o jogo tem restante aparecesse no meio, mas literalmente onde o personagem está. E você não ia conseguir enxergar nada. Então é meio que nesse sentido. Entender por que que essas coisas estão sendo realizadas do jeito que elas estão sendo realizadas. Outro sistema é a saliente. E ela diz respeito ao, entre aspas, o peso visual que algum referente tem. Ou seja, você pode amalgamar uma série de escolhas visuais que fazem esse elemento saltar os olhos. Um exemplo bem legal, eu não vou me lembrar quem que colocou no Padlet, mas foi a capa do Days Gone. Eu não joguei o jogo, mas aí eu cliquei para ver, aí eu vi lá o cara, ah, Edson, e você vê tipo o cara sentado assim com a moto. Demorou um tempo para eu ver que no fundo tinha um monte de zumbi, porque a cor deles era muito parecida com o céu, assim, o restante do cenário. Então, você tem essas escolhas. No caso, por que eu enxerguei a motocicleta e o cara primeiro? Porque eles estão no primeiro plano, porque a cor deles é mais saturada, enquanto o fundo é mais clarinho, assim. Então, tem essa série de escolhas que você pode fazer para salientar ou não alguma coisa. Para dar um exemplo disso, eu peguei esse jogo de ritmo, que é o Muse Dash. Para quem jogou Guitar Hero, é mais ou menos parecido, só que em vez de ter cinco notas, são tipo duas. Você tem que aceitar notas que vêm de cima e notas que vêm de baixo. As altas, você aperta o F e as de baixo, você aperta o J. E aí, por exemplo, eles codificam as notas de... Opa, eu falei ao contrário. As de cima, elas são codificadas com azul e as de baixo são rosa. Então, tem aqui o quadradinho, quando a nota chega aqui, você bate o botão. Mas não é só, por exemplo, o botãozinho aqui. Tudo que você vai acertar em cima é azul e tudo que você vai acertar embaixo é rosa. E não fica confuso, apesar de, tipo, o jogo, sei lá, ser super difícil. Então, por exemplo, vocês veem que tem esses bichinhos aí, que não são notas igual no Guitar Hero, que são notinhas, são tipo esses bichinhos que você bate. Mesmo que seja um bichinho com o mesmo formato, como muda a cor, você sabe onde que você tem que acertar ele. E a gente vê também que o fundo é exatamente a mesma cor que os bichinhos. Esses tons de rosa e azul. Que parece uma escolha muito, tipo, ruim, porque você fala, se o fundo tem a mesma cor dos bichinhos, como é que eu vou saber onde que eles estão vindo? E aí, por exemplo, eles utilizam o contraste tonal, porque vocês veem que os bichinhos, eles são bem mais claros do que o fundo, que é escuro. vocês veem que eles são colocados no primeiro plano e também eles são meio que contornados por cores bem saturadas. No caso, é um contorno bem rosinho, que ajuda também. É que, o único problema é que, por exemplo, se eu coloco para tocar um gif, alguma coisa, aqui no PowerPoint, apresentando no Meet, ele aparece bem lagado. Num caso como o Castlevania, que é um jogo mais lento, não dá problema. Mas, num caso como o Muse Dash, não dá para enxergar nada do que está acontecendo, então eu prefiro nem colocar. Mas, isso é válido para, tipo, qualquer jogo de ritmo que vocês procurarem. O Guitar Hero é mais fácil porque elas são dispostas linearmente. Mas, imagina um Guitar Hero em que, tipo, todas as peças vêm na mesma linha e só muda a cor. Aí, seria o Taiko no Tatsujin. Eu acho que vocês já viram um joguinho de Taiko que você bate as carinhas. As carinhas, elas vêm numa mesma fileira. O que muda é a cor. Mas, de novo, é uma cor quente que é o azul, é uma cor quente que é o vermelho, laranja, e uma cor fria que é o azul. Você precisa, vamos dizer assim, dessas estratégias para contrastar essas coisas, porque senão o jogador não vai conseguir entender o que está acontecendo ali. E, por fim, tem o enquadramento. O enquadramento, eles são recursos que você separa os elementos na tela, mas, por separar, ele também pode criar relações de complementariedade. Então, por exemplo, se você coloca duas coisas dentro de um mesmo quadradinho, eu vou entender que essas coisas são relacionadas ou parecidas ou iguais. E tudo que está fora do quadrinho não pertence ali. É meio que aqueles diagramas de Venn. Seria o exemplo mais claro de, tipo, como você enquadra uma coisa para criar essas relações. Voltando nos castovênios, eu peguei os três, porque eu achei interessante que cada um foi lançado num ano e cada um faz um menu completamente diferente do outro. Então, por exemplo, no Circle of the Moon a gente tem esse menu aqui. A primeira coisa que eu queria comentar é que tem a fotinho do cara aí, que eu acho que é a primeira coisa que vocês veem, porque a cor azul contrasta com, por exemplo, o fundo, que é mais vermelho, o cabelo dele e tal. Essa informação é completamente inútil, tá? Você não joga com outro personagem que não seja o Nathan. Então, não faz sentido nenhum ter a carinha dele aí. Você não vai esquecer com quem você está jogando, a não ser que você tenha um lapso de memória. Mas vamos lá. Aqui em cima, por exemplo, você tem a classe que você está jogando, você tem o tempo de jogo, quantos por cento do castelo você já completou. Aqui vocês veem que apesar dele estarem enquadrados, tem uma relação entre quanto tempo você jogou e quanto do castelo você completou. Você tem o level dele, você tem os status dele, força, defesa, inteligência. De novo, aqui. Se eles colocassem as informações aqui e o nível aqui, ia ser muito estranho, porque a relação ia ficar quebrada. Você tem, por exemplo, o HP dele, a mana, etc. E aí é interessante que essas informações aqui, elas estão meio que no background, sabe? Você dificilmente vai mexer muito na força, na defesa, mas isso daqui é importante. Você precisa saber quanto de mana você tem, quanto de vida você tem, porque senão você morre. Aqui, de novo, tem a experiência, quanto você vai ganhar. Eu não vou nem reclamar do, tipo, o level está aqui, a experiência está aqui. A única coisa que me incomoda muito é que aqui é o status, que eu jogaria pra cá. Isso aqui mostra se você está, tipo, envenenado, se você está amaldiçoado, qualquer coisa. Eu sinto que é uma informação muito mais relevante de estar próximo da sua vida do que a sua experiência. E eu acho que eles também achavam isso, porque, tipo, foi justamente isso que eles fizeram no Harmony of Dissonance. O Harmony of Dissonance, vocês veem que ele não tem aqueles enquadramentos explícitos, mas você coloca as informações de uma mesma forma. Então, de novo, o tempo está aqui, não tem mais a informação do castelo, mas tem o dinheiro. Nível, experiência e quanto você precisa pro próximo. Faz sentido. De novo, tem o quadrinho que não faz sentido nenhum. Mas, por exemplo, todas as opções que você tem no menu, elas estão aqui no meio. E todas as informações que são, tipo, pertinentes ao personagem estão aqui. Então, eles misturaram vida com os força, defesa, etc. Um problema que eu acho que é fundamental nesse jogo é que o menu é todo branco. Então, por exemplo, quando você vai equipar um equipamento, você vê se ele é melhor ou pior pra uma setinha que tá assim ou assim. Ou seja, pra cima, pra baixo, aumenta e diminui. Só que, tipo, por ser tudo branco, você não enxerga. É por isso que tem muitos jogos que utilizam, por exemplo, o verde pro que tá aumentando e o vermelho pro que tá diminuindo. E aí tem, finalmente, o Arial Sorrow, que é, tipo, meio que um uma mistureba aí entre o primeiro e o segundo. A gente vê que, de novo, eles voltaram com as caixinhas. Mas é uma caixinha meio freestyle, assim, vocês veem, porque, tipo, o negócio quebra aqui. Exato, Igor. Tipo, quando você tá jogando, você, eventualmente, vamos falar, se acomoda ali, senão você não consegue jogar. mas olhando, assim, parado, você fala, gente, quem que fez esse negócio? Por exemplo, no Arial Sorrow, de novo, tem a carinha dele, não muda. Já tem que aceitar. Tem o level dele aqui. O menu, que são as escolhas que você tem, é colocado aqui, numa caixinha. Isso daqui eu acho legal, porque você tem essa setinha apontando. Então, por exemplo, o Soul Set, ele te dá uma descrição do que esse menu tá fazendo. Tempo, quanto do castelo você completou, dinheiro, tudo aqui. a experiência tá nesse negócio. Que se vocês perceberem, não é tá completo aqui. Isso é uma coisa que tá no jogo, que tipo, por algum motivo, tem um negócio que tampou aqui. E eu nunca tinha reparado, de todas as vezes que eu joguei, eu descobri quando um cara criou um hack do jogo pra consertar isso só. Porque incomodava ele demais, ele ficava com uma raiva. E aí que eu joguei, falei, não é que é mesmo que tem um negócio que tá literalmente faltando? mas uma coisa que eu acho interessante de ver aqui que não tem nos outros é que, por exemplo, a vida, ela aparece como número. Mano, quando você tá jogando, você bate o olho no número, às vezes não é muito claro se você tá morrendo ou não. Tem que fazer uma matemática ali. Quando você coloca uma barrinha, fica muito mais claro de, tipo, você conseguir fazer essas contas, tanto que, por exemplo, se a gente vê, sei lá, RPG. Se a gente pegar uns RPGs mais antigos, a vida era apresentada assim, número. Hoje em dia, a gente usa barrinha porque é muito mais fácil de, muito mais rápido, né, de veicular se você tá morrendo, se você não tá morrendo, se você, enfim. E aí, nesse jogo, a gente vê isso. Se a gente pegar os outros, não dá pra fazer tanta essa correlação porque eles saíram pro DS. E pra quem conhece o DS, a coisa toda do DS é que ele tem duas telas. Então eles conseguiam jogar toda a informação numa tela só. Então, de novo, você tem aí questões tecnológicas influenciando nas escolhas. Exato. Tipo, geralmente, quando você tá morrendo, a barrinha fica piscando. Se for, por exemplo, no caso do Zelda, que os coraçãozinhos você vai escutando lá o barulhinho de você morrendo lá, que fica puu, 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 puu. O Pokémon também, né? Tem o temazinho que fica, tipo, bipando na sua cabeça, tipo, troca o Pokémon, cura ele, faz alguma coisa. Aí a última coisa, a última categoria é a tela pisca. é, tem alguns que usam umas coisas bem mais sofisticadas. Por exemplo, o Fallout New Vegas, pra quem jogou, ele tem um sistema em que, dependendo do lugar onde você leva o dano, você pode, por exemplo, você levou muito dano na perna, aí o seu personagem vai andar meio cocheando, assim, até você curar. Se você leva muito dano na cabeça, ele toca um som bem, tipo, um zumbido bem alto. E a sua tela fica toda, tipo, embaçada. Então, mas aí, pensando em jogos que são 3D. É, então, por exemplo, tem esses da tela vermelha. É, no Call of Duty também, tipo, a tela fica, tipo, cheia de sangue e tal. Tem várias escolhas que você pode fazer, aí vai depender do jogo, por exemplo. Então, é, o Sonic é um caso interessante, porque o Sonic, ele tem um, e eu falo assim, como uma pessoa que não jogou muito Sonic quando era criança, eu fui jogar, tipo, porque eu tava querendo pensar num exemplo pro curso. O Sonic, ele é um exemplo muito estranho, porque você só tem duas vidas. Ou você tem zero anéis, ou você tem uma quantidade X de anéis, que pode ser, tipo, um até, sei lá, um milhão, não sei. Porque é muito engraçado, você tem 200 anéis, você leva o dano, você perde todos. Mas você tem um anel, você também só perde um. E aí ele fica pingando lá, piscando, tipo, me pega, senão você vai morrer. Então, tipo, o Sonic é um jogo muito estranho. Mas aí, o último recurso visual que eu vou trabalhar aqui são os conotadores, que pelo nome vocês já devem perceber que tem a ver com conotação e denotação. Os conotadores, eles são imagens que são socialmente concebidas e tomadas como aptas para veicular um determinado significado. Então, toda imagem tem uma natureza dual, ou seja, toda imagem tem uma parte denotativa, que é o que você está apresentando, mas ela também pode ser conotativa porque tem associações possíveis que você evoca por meio do contexto social. Então, por exemplo, se você tira uma foto, uma foto só extremamente banal, sei lá, uma foto para o Instagram, e você coloca, por exemplo, o sol atrás de você, é porque tem determinados significados que a gente associa, por exemplo, com o sol, com a claridade, com o dia. Então, tipo, sei lá. Eu estou tentando pensar em um exemplo que seria algo muito estranho de alguém fazer. Sei lá, vou tirar uma foto, sei lá, com uma lata de lixo, sabe? Tem uma lata de lixo atrás, eu tiro a foto assim. Acho que ninguém faria isso, porque mesmo que, sei lá, o lixo esteja limpinho, bonito, etc., a gente tem determinados significados associados àquilo, que não necessariamente se ligam, falando assim, ao fato de ser lixo, mais, tipo, enfim, tem a ver com sujeira e etc. E aí eu peguei o Mario pra gente ver um pouquinho de como isso funciona. Todo mundo conhece o Mario, tipo, deve ser o personagem de jogo mais famoso que tem, mas tem algumas escolhas visuais na construção do Mario que veiculam, vamos dizer assim, quem é ele como personagem. Então, por exemplo, a gente vê que ele tem o boné, o macacão, as botas, que remetem ao universo do trabalho, porque ele é um encanador. Ou, por exemplo, o bigode, o narigão dele, eles remetem bastante a uma imagem meio estereotípica do que seria um chefe italiano, porque o Mario é italiano. E mesmo as cores dele do irmão dele, que é o vermelho e o verde, que seriam, por exemplo, a bandeira da Itália. Então, você tem, tipo, essa série de imagens que quando você olha pro Mario, você mais ou menos consegue, tipo, decompor qual que é a dele. Talvez aqui no Brasil, se ninguém nunca viu o Mario, talvez pudesse falar, sei lá, ele é português. Mas, enfim, a pessoa ainda acertaria que ele é europeu e não, sei lá, brasileiro ou, sei lá, japonês. E, isso, ele é encanador. Por isso, a questão do boné, do macacão. Claro, como vocês veem, por exemplo, na questão do bigode, geralmente, a gente cai na questão do estereótipo quando faz isso. Não sei se vocês conhecem, mas quando lançou o Pac-Man, um tempo depois lançou a Miss Pac-Man. E aí, tipo, Miss Pac-Man, né, tipo, seria a senhorita Pac-Man. E aí, fica aquela questão. Ah, como é que faz o Pac-Man menina? Porque, tipo, o Pac-Man naquela época ainda não era o Pac-Man que a gente conhecia, que tinha algumas características mais ou menos, como fala? reconhecíveis, tipo, carinha. E aí, o que eles fizeram foi pegar o Pac-Man e colocar... Olha que legal o que o André colocou. Esse eu não sabia. Mas, eu vou pegar aqui porque eu vou passar agora para o Google, e aí eu coloco a imagem da Miss Pac-Man para vocês verem. Mas... Enfim, vão pensando aí. É o Pac-Man menina. O que vocês chutarem provavelmente vai ser o que virou de fato a Miss Pac-Man. Porque, tipo, é muito estereotípico do que seria, tipo, uma menina, vamos dizer assim. Falta defesa. Falta defesa. Pronto. Desculpa. Então, tipo, é literalmente o Pac-Man e você coloca um lacinho no cabelo dela, você coloca os cíliozinhos, você coloca um batonzinho na boca dela e, em alguns casos, você coloca, tipo, um saltozinho. Pronto. É uma menina. Claro. Pensando. Isso é da década de 80 e tal. Mas isso reproduz algum tipo de imagem, vamos dizer assim, do que se espera por... O que é esperado de feminilidade, o que é esperado de uma mulher e etc. Então, geralmente, quando a gente analisa esses conotadores, a gente acaba caindo nesse problema que é, tipo, você utiliza imagens que são reconhecíveis e o que é reconhecível geralmente é o estereótipo. Então, você utiliza o que é, talvez, vamos assim, o mais tosco e reconhecível, mas fazer o quê? E ainda acontece, é... Eu não vou me lembrar o nome do filme. É um filme que saiu recentemente com o... The Rock. E... O filme, ele foi gravado no Brasil, se não me engano, se passa no Brasil, e... Mas são conquistadores, sabe? Tipo, espanhóis. E aí, tipo, é meio que uma salada, assim. Então, tipo, vamos assim, até hoje em dia a gente ainda utiliza essas coisas, vamos assim, bem toscas. E aí, só um pouquinho, assim, pra pincelar de som. Som é um negócio complicadíssimo, eu não vou entrar nem em música, porque aí seriam outros 500, mas eu vou mostrar, tipo, brevemente, como que o som é utilizado no jogo pra construir significados. E como essas coisas, vamos assim, são... Pode até passar despercebidas, mas quando você escuta, você fica, putz, faz muito sentido. Então, o tom, ou pitch, né? Grossíssimo modo, ele se refere à altura do som. Altura não no sentido de volume, que aí seria intensidade, mas no sentido de sons agudos ou graves. E a gente tem, vamos assim, culturalmente, algumas associações. Então, por exemplo, quando a gente escuta um tom agudo, um tom alto, a gente tem, por exemplo, remetências à alegria, à energia, e tom mais baixo, tons mais baixos, a gente pode ter algo mais depressivo, mais ajeitado. Então, por exemplo, numa música como a do Mario, você pode colocar, tipo, uma melodia mais, melodia com sons mais agudos, que faz sentido. Você não colocaria, por exemplo, num filme de terror, a não ser que você queira, sei lá, justamente inverter a lógica, como é o caso, se alguém quiser procurar, do primeiro trailer do Dead Space, que é um jogo de terror, que o seu personagem pode ser desmembrado de um milhão de formas diferentes, e aí no trailer, eles colocaram Twinkle, Twinkle Little Star, que é o brilha, brilha e estrelinha. Então, tipo, fica tocando a música, entrecortando as partes que o personagem morre. Então, você pode criar justamente com esse efeito irônico. Mas, para simplificar, eu peguei aqui o Love Live, Love Live School Idol Festival, que ele é um joguinho de celular, de ritmo. Geralmente, os jogos de ritmo são bem didáticos, justamente porque eles são mais focados em fazer o jogador entender o que está acontecendo, e ser muito simples de entender, porque você tem que acertar as coisas de forma precisa, mais do que com outras coisas. Mas, enfim, o jogo é de celular e você tem, tipo, essas nove posições e você tem que acertar a notinha aqui quando ela bate na bolinha, exatamente. É tipo um Guitar Hero, só que com nove bolinhas. E, a depender de quão preciso você seja, você ganha diferentes pontuações. Então, na telinha aqui, acertou um Perfect, porque a bolinha se alinhou perfeitamente com a personagem. Então, o jogo, ele atribui sons diferentes para quando você acerta um Bad, que é tipo, você errou muito fora da curva. Então, tipo, sei lá, nesse caso aqui, só estava a bordinha. Você tem o Good, que, tipo, seria mais ou menos, acertou, mas não muito. E, apesar do nome ser Good, né, que é bom, ele quebra o seu combo, ou seja, o jogo conta como um erro também. O que vale para ele é se você acerta um Great ou um Perfect. Então, para cada som, para cada nota, ele toca um som diferente. Então, por exemplo, para o Bad, é esse somzinho aqui. Aí o Good, aí o Great e o Perfect. Parece sutil, mas quando você joga, doía na alma quando você sentia que você acertou um Good e o combo quebrava porque você queria fazer um combo completo, ou seja, você acertar todas as notas. Se a gente colocar, por exemplo, num... Esse aqui é o espectrogramo, se não me engano, porque tem os nominhos para essas coisas. A gente consegue ver que, por exemplo, o Bad, ele é, tipo, sempre o menos alto, ou seja, o mais grave. O Good, ele é um pouquinho mais, mas nem tanto. E aí você tem o Great que passa e o Perfect que é, tipo, o mais agudo de todos. Que é o que eu coloquei aqui. As barrinhas mais altas são as mais agudas. E a gente poderia entender por que o jogo faz isso. Um primeiro caso seria o que eu falei. Ele coloca sons diferenciados para o jogador entender quando ele acertou ou quando ele errou. Mas por que não fazer o contrário? Por que não ficar progressivamente mais grave conforme se acerta? Porque os sons agudos, como eu havia dito, eles têm, vamos dizer assim, essa percepção, esse potencial de representar algo alegre ou enérgico. Até porque, por exemplo, quando a gente fala ou canta, os sons agudos, por exemplo, eles podem ser mais difíceis porque eles exigem mais energia. Talvez seja uma possibilidade do porquê essa associação existe. Ligado ao tom, a gente tem a questão do direcionamento tonal. Ou seja, aí não é mais pegar um som de cada vez, mas pegar qual que é o movimento que, por exemplo, uma música faz. Então, por exemplo, uma música pode ter um direcionamento ascendente. tipo, não. Eu não vou saber fazer com a voz, eu sou péssimo pra fazer som com voz. Mas o exemplo vai ficar mais claro. Então você tem esses sons ascendentes que podem ser, tipo, esse processo de aumento de energia, construção de atmosfera, tipo, algo mais expressivo, mas também você tem as melodias descendentes, que pode ser algo mais pra, vamos dizer assim, interno, você tá diminuindo a energia, você tá caindo. Esse sem movimento tonal, eu achei muito difícil de achar um exemplo que coubesse. Mas a gente poderia pensar, por exemplo, em filmes de terror. Que, por exemplo, tá aquela tensão e aí o filme só tá com uma nota, assim. E a nota só se estende pelo tempo. Aí poderia ser algo sem movimento tonal. Voltando ao Love Live, ele atribui rankings pra sua pontuação. Então você pode ir do C até o S. E aí quando você entra no menuzinho, terminou a música, tá recebendo os resultados, ele toca sons diferentes pra cada um. Então, por exemplo, o rank C é essa melodia, aí pro B, pro A, e pro S, e aí a grande questão é que vocês veem que tem um direcionamento tonal elevado, ou seja, do C tá baixo, e você vai progressivamente subindo. Calma aí. Vocês estão escutando, né? Ah, tá. Ah, não, é porque sumiu a barrinha aqui do Meet aí. Eu fiquei, gente, será que fora de tocar? Tá. E aí, eu achei um sitezinho que dá pra mostrar isso de uma forma mais clara. que ele mostra, vamos assim, expandindo conforme... E aí fica mais claro de ver que, por exemplo, no primeiro movimento as barrinhas sobem bem menos do que, por exemplo, no último. Opa. No Pokémon também tem isso. Eu poderia ter escolhido qualquer Pokémon, escolhi o Emeralds, porque é o que eu mais gosto. e pra quem joga sabe que tem determinados golpes ou habilidades que aumentam ou diminuem os stats, ou seja, defesa, velocidade. Então, por exemplo, uma habilidade como Intimidate, intimidar, você diminui o ataque do Pokémon inimigo. Mas você, por exemplo, tem uma habilidade como Growth, que é crescimento, e você aumenta o seu ataque nos tipos de plantas. E o jogo, ele utiliza direcionamentos tonais diferentes quando você joga. Então, por exemplo, quando o estátua aumenta, ele toca essa melodia, e quando ele diminui, ele toca a melodia ao contrário. E aí, se você ver, por exemplo, na imagem também, porque quando sobe, aparece uma animação subindo, e quando desce, aparece uma animação descendo também, dentro do Pokémon. São coisas sutis, mas que o jogo pode utilizar e que, tipo, fazem sentido. E que, pelo menos pra mim, eu só consigo perceber quando alguém faz errado. Isso é um problema, porque pra achar exemplos, geralmente, quando você acha exemplos que fazem o negócio direito, eles são sutis. Mas quando você acha jogos que fazem alguma coisa muito errada, aí fica claro. Por exemplo, pra quem joga jogo de tiro, assim, primeira pessoa, tem um jogo em que você começa dentro de um prédio, olhando pro portão, assim, o seu primeiro instinto é ir pra fora, porque é o problema que você tá olhando. Mas não, você tem que ir pro outro lado. Só que a angulação que você tem inicial, ela é completamente incompatível com isso. Enfim, acontece, e a gente tem que aceitar que tem jogo ruim no mundo. Aí sim, tem a intensidade, que tem a ver com o volume, ou seja, são os mais intensos, menos intensos. e no Pokémon, o jogo utiliza isso pra, por exemplo, veicular a efetividade do golpe. Então, se você usa um golpe de fogo contra um tipo água, é pouco efetivo, então ele faz um som mais abafado. Se é um tipo fogo contra um tipo voador, ele é neutro, então é um som menos abafado. E aí quando é um tipo água contra o tipo fogo, que seria o super efetivo, ele usa um som bem mais intenso, com reverb, assim, tem um monte de coisa, um monte de firula. No caso do Pokémon, isso é mais, como fala, cosmético, mas num caso como, por exemplo, Street Fighter, o jogo de luta, você responde ao som antes que você responde a um estímulo visual. Se o jogo coloca um som, por exemplo, quando você soca e o cara defende e for o mesmo som de quando você acerta o cara sem ele defender, você não tem como responder de forma ágil, de, por exemplo, ah, bati nele, ele defendeu, eu pulo pra trás pra me esquivar se ele tentar me bater de volta. Então isso tem, vou dizer assim, implicações na hora da pessoa jogar. Eu tô pegando o exemplo do Pokémon aqui que ele é um pouquinho mais fácil, porque no Street Fighter 2, que é o que eu ia utilizar originalmente, eu teria que pegar quando é um soco fraco que tá errando quando é um soco fraco que tá acertando quando é um soco fraco que tá acertando quando o cara tá bloqueando, e aí fazer essa permutação pra todos. E aí ia ficar, acho que muita coisa ia ficar muito complexa. E aí, por fim, tem o que a gente pode chamar de andamento, mas no inglês eles chamam de tempo, né, que é tipo a velocidade de execução da música, que é medido por BPM, né, que é a batida por minuto, e um dos potenciais de significado disso é, por exemplo, se eu aumento o BPM de uma música, talvez dê uma ideia de urgência, de pressa, que é o caso, por exemplo, do Sonic. Quando você tá quase morrendo afogado, ele começa a tocar aquela musiquinha, a musiquinha vai progressivamente ficando mais acelerada até você, sei lá, achar a bolha de ar ou morrer afogado. Eu peguei o exemplo do Mario, porque eu acho que vocês devem saber, porque acontece isso em quase todos os Marios que é de plataforma bidimensional, que você começa com, sei lá, 500 segundos, 300 segundos, e aí quando ele passa pros 100 segundos finais, a música muda. Então, tipo, a música é assim quando você tá, tipo, com mais de 100 segundos, e aí a mesma música quando você fica com menos tempo, ela fica... E aí o andamento dela muda. Pra meio que falar assim, tipo, bora, corre. Sério? Pior que eu acho que não dá pra mexer no volume no Meet. Gente, que estranho. Calma aí. Vou ver. Os outros, é... Deu pra ouvir normal, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o negocinho tem alguma coisa de volume. Deixa eu ver. É. Se tocar assim, fica melhor? Vamos ver. Ah. Ah, só que ele... E aí essa é a música com o tempo normal. E aí quando você tá com um pouco tempo restante, ele toca assim. Que aí ela fica mais acelerada. O único problema de tocar assim é que fica, tipo, com um... Um delay. Tipo, ele toca um pouquinho depois, mas se você está escutando, tá ótimo. Exato. Já bate o desespero, já bate a ansiedade nas crianças. É... E por fim, assim como nas imagens, a gente também tem esses... Tem conotadores sonoros. Então... Da mesma forma que, por exemplo, o andamento, ele pode ser usado pra significar isso, a gente tem, por exemplo, melodias, instrumentos que também conseguem, vamos dizer assim, veicular alguns significados culturais. Eu peguei o Mario e... No Mario World foi o primeiro que introduziu o Yoshi. Foi o jogo que introduziu o Yoshi, né? E a música, ela muda quando você tá montado no Yoshi. Então a música que a gente escutou anteriormente, quando você tá montadinho no Yoshi, ela toca assim. Então tem, tipo, esse barulho, talvez, de um bongozinho. E aí, tipo, qual seria o potencial e significado disso? Eu interpreto isso como meio que análogo aos filmes antigos, em que eles usavam aqueles barulhinhos de coco pra fazer o barulho do casco do cavalo. Então você coloca esse barulho de percussão, seria meio que essa ideia de, tipo, você tá montado no que a gente chamava quando era criança, né? Ó o cavalinho verde. Então é meio que isso. Tem outros exemplos, assim como a imagem, você tem exemplos bem estereotipados. Então, por exemplo, ah, é o Japão, aí você coloca, sei lá, um gongo, ou você coloca aquele tananananananana, que aí você vê, não tem nada a ver, tipo, com nada. Foi um cara, acho que europeu que criou. Então, tipo, você tem essas imagens, vamos dizer assim, meio que associadas. Se não me engano, é, por exemplo, igual a gaita de fole, que não foi criada na Escócia, mas a gente tem essa imagem da, tipo, Escócia, gaita de fole. Então, vou dizer assim, tem vários exemplos de como isso é construído e meio que normalizado, sabe? Na quarta aula, eu vou trazer alguns exemplos da minha pesquisa. E aí, por exemplo, é comum construir o Brasil com som de percussão. Mas não percussão, percussão, por exemplo, que a gente vê em escola de samba, essas coisas. É um negócio meio tribal, sabe? Tipo, você tá no Brasil, no Rio de Janeiro e tá tocando, tipo, uns tambores, assim, você fica, mano, o que que tá acontecendo? Então, é, acontece. Aqui estão as referências. É, como eu disse no comecinho, eu vou ver como é melhor de compartilhar os slides, porque tem alguns slides que ficaram, sei lá, 250 mega, tipo, colocar no drive, isso é muito chato. Porque, tipo, tem que ficar acessando, ele vai querer abrir com o negócio do Google, vai dar errado. Aí eu vou tentar converter tudo em PDF pra não dar, shabu, não dar nada na hora de vocês tentarem acessar. Mas aí, é isso, então, tipo, podem ficar à vontade pra fazer perguntas, comentários. Eu não esqueci a dúvida lá do começo do... Cadê, gente? Eu anotei só o tempo. Do Rodrigo, anotei o tempo porque dá pra olhar pelo chat. Sim, Erisson, eu acho que quando eu colocar, eu vou fazer o teste, mas quando eu colocar no PDF, eu imagino que ele mantenha o linkzinho. Se ele não mantiver, essa parte de som eu disponibilizo como slide mesmo, porque essa eu fiz no Google Apresentações, aí não dá problema de abrir, sabe? O grande problema é tentar abrir as coisas do PowerPoint no próprio aplicativo do Google que às vezes ele dá problema, sabe? Ah... Deixa eu copiar aqui a pergunta porque depois eu vejo. Mas podem ficar à vontade pra perguntar, comentar o que quiser. Eu só tô pegando a pergunta, comentário do Rodrigo que ele fez lá atrás. Obrigado. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou partir pra dúvida dele. Ele tinha perguntado se... Como... A multimodalidade pode adequar-se como método em outras disciplinas, tipo, no meu caso, a história? Assim, eu vou falar com uma pessoa que não tem muito entendimento de história, então tem essa questão. Eu não sei quais são os métodos mais utilizados, etc. Mas eu acho que sim. Mas aí vai depender também, tipo, uma das disciplinas que eu fiz na faculdade, por exemplo, é filologia. Filologia portuguesa. E aí a gente tinha que fazer, por exemplo, transcrição de documentos antigos, assim, tipo, você tinha que fazer um alfabeto pra conseguir entender, porque, tipo, era quase ininteligível aquele negócio. E eu manjo um pouquinho de edição de imagem e tal. E aí eu fiz o quê? Eu transformei o documento em um vector que, tipo, você pode escanear ele assim e fica muito mais claro pra enxergar. Então, pensando aí em questão, por exemplo, de edição de imagens, você poderia usar pra isso. Ah, eu preciso mexer com um monte de documento antigo. Daria pra editar. Agora, pensando, por exemplo, sei lá, na escola. Sei lá, ah, eu dou aula de história na escola. Mas eu sinto que a aula de história é mais multimodal que a de português, sendo muito sincero. Olhando, assim, o material. Eu acho que eu nunca vi um material de história que, por exemplo, eu não uso imagem, tipo, quadros, representações, mapa, etc. Tipo, não tem como se na história e geografia se a gente fizer esses, né? Música, por exemplo, tem alguns materiais que, como fala? Dão exemplos de música pra trabalhar. Então, por exemplo, em português, ah, tô trabalhando camões, aí. Coloca lá a música lá, o Monte Castelo do Legião. Em história, por exemplo, eu não sei, sabe? Tipo, talvez por ele não ser da área, eu sempre penso nos exemplos assim, que, tipo, os alunos iam gostar. Então, tipo, eu acho que vocês já devem ter visto, tem um canal que faz, tipo, um semix com... Eu não sei o quão preciso é, mas ele coloca, assim, que, tipo, seriam esses sons medievais, música medieval. Então, ele pega, sei lá, uma música super conhecida e coloca com uns instrumentos medievais. Eu tô falando, assim, meio entre aspas, porque eu não sei o quão legítimo é o negócio. Mas é um jeito interessante de você aproximar. Exato, como o Edson colocou. Você consegue aproximar essas coisas quando você utiliza esses recursos. Ou, por exemplo, o caso clássico, mas é o caso clássico que eu sempre sinto que é usado de forma errada. O dia do filme. Ai, vamos assistir filme. Só que o filme é um instrumento muito potente, assim, pra você ensinar alguma coisa pro aluno. Então, por exemplo, você mostra um filme, um pedaço do filme. Por exemplo, na escola, acho que na sétima e oitava série, a gente tava vendo, sei lá, a Revolução Francesa, e meu professor passou um trecho do Danton, eu acho que é o filme, que é com o Gerard Depardieu. Ele só passou a parte do cara sendo guilhotinado. Ficou na minha memória, funcionou. Vou sempre lembrar que, tipo, o pessoal tava sendo guilhotinado na Revolução Francesa. É um exemplo, assim, que eu tô meio que zoando, mas eu acho que, tipo, dá pra trazer essas coisas, mas como a gente viu, essas coisas, elas são, tipo, complexas. Então, não dá pra trazer, tipo, a imagem e só falar, ah, a imagem é isso. Você tem que, meio que ensinar o seu... Você não, né? Tipo, teoricamente, isso seria papel de todas as disciplinas, incluindo o português, que a gente trabalha linguagens. Mas, muitas vezes, o aluno pode ver uma coisa, tipo um quadro, e ele não consegue analisar, não necessariamente porque ele não sabe o conteúdo, mas porque ele não tem nem os recursos mínimos de, tipo, como adentrar naquela imagem. Por exemplo, na FUVEST, eu peguei, eu tava fazendo um relatório, né, da licenciatura, de uma das disciplinas, eu peguei a prova da FUVEST. E tinha uma questão que era assim, a imagem, e perguntavam o que a imagem era isso, em termos muito, tipo, simples. E aí, eu olhei a imagem e, tipo, eu, que não sabia pra onde olhar, olhei pra tudo. Porque eu tava tentando achar alguma conexão, porque tinha um ser meio que demoníaco, que tava segurando um tridente, mas você tinha um navio com alguns bens. Então, tipo, às vezes, não é nem o que o aluno não sabe, é o que o aluno não sabe, tipo, adentrar esse mundo. Mesmo música, sabe? Ele escuta a música, e aí é uma coisa engraçada, que a música tem letra, você pode mostrar a letra pro aluno, e aí você pergunta, e o que a música falou? E o aluno fica, tipo, olhando com aquela cara de interrogação. Sobre o que o Igor falou do Assassin's Creed, é um ótimo exemplo. Não me lembro quem perguntou, mas tinha alguém que falou que tava interessado em trabalhar justamente essa articulação entre videogames e história. E aí, tipo, se a pessoa lembrar da pergunta, avisa aí. Porque tem uma tese, ou é uma dissertação, deixa eu ver aqui, que tá no banco de dados da USP, que é o videogame como representação histórica, narrativa, espaço e jogabilidade em Assassin's Creed. Que geralmente o autor faz essa articulação entre o jogo e o jogo como esse espaço de representação desse momento histórico. É esse daqui, o link. Então, dá pra trabalhar muita coisa, assim. Outro exemplo, é uma coisa que eu vi num vídeo e aí eu achei muito interessante. É um canal que eu gosto bastante. Opa! Sim, Chrono Trigger é ótimo. Tem um canal que eu gosto muito no YouTube, ele se chama Folding Ideas. Eu vou colocar o link aqui. e tem um vídeo dele que eu acho muito... É um vídeo sobre o Minecraft. Eu acho um vídeo muito interessante. Ele tá comentando, assim, que ele tava jogando com alguns amigos e eles queriam construir uma vila. Pra quem sabe, no Minecraft você pode achar umas vilazinhas com villagers e aí você pode trocar coisas com eles e tal. Só que aí, qual que era o problema? Tinha meio que um canal que tampava as duas partes e era muito chato, sabe? Ficar passando de um lugar pro outro toda hora pra trocar. E aí, o que ele fez? E se a gente pegasse o villagerzinho, o carinha, e colocasse ele num barquinho e levasse pra ele onde a gente tá morando e construir uma casinha pra ele? E aí, tipo, é uma coisa que dá pra fazer no jogo mesmo, sabe? Você pode pegar os bichinhos, colocar eles em carrinhos de, tipo, trenzinho, navio, etc. Só que aí, quando você para pra pensar um pouquinho, assim, mais criticamente, você fica, gente, será que eu não tô jogando Minecraft e, tipo, recriando, tipo, o, como fala, o tráfico negreiro ou coisas do tipo porque eu não tô pegando os carinhas do lugar deles e jogando em outro lugar? Até porque, tipo, não é uma coisa que, vamos assim, o jogo incentive, porque, por exemplo, cada bichinho, eles usam roupas do bioma que eles moram. Então, tipo, será que eu não tô, tipo, por meio do jogo reconstruindo esse movimento de, tipo, pegar povos nativos e colocar em lugares que seriam mais interessantes e mais úteis pra mim? Não é um caso que eu diria que, tipo, é o jogo que tá suscitando essa leitura, mas é uma leitura possível porque o jogo, ele não existe numa bolha, sabe? Você tem que analisar ele dentro de um contexto e que, tipo, infelizmente, você pode fazer essa leitura. que é esse vídeo aqui. Sim, Rodrigo. Eu tô tentando pensar em outros exemplos que... Porque os exemplos, por exemplo, de jogos de estratégia, eles são mais... Vamos dizer assim, a ligação é mais um pra um porque justamente eles estão se valendo de povos reais, sabe? Mas quando você pega, por exemplo, um jogo ou Street Fighter, que é um jogo que se passa no mundo inteiro e aí você tem o americano, você tem o chinês, você tem etc e tal. E o brasileiro é verde ou, por exemplo, que o indiano é um cara que se estica e cospe fogo e esses são os personagens que não são brancos e que não são dos países de primeiro mundo. Como é que fica isso, sabe? Ou, por exemplo, já que a gente tava falando da questão de política, gamers e tals, como você traz isso pros seus alunos? É, eu não sei, eu acho que ainda vai sair aquela série do Senhor dos Anéis, né? Eu não tô acompanhando muito por cima. E aí o pessoal ficou bravo de tipo, ah, mas não pode elfo negro. Mas por que que não pode elfo negro? O elfo não existe. O elfo pode ser até azul se eu quiser. Então, porque você tem, vamos dizer assim, essa concepção que tipo, ai, o elfo, ele é branco, ele é loiro, ele é inteligente. Por que que será que o elfo tem todas as características? Ele tem olho azul, ele é elevado e etc. Ou mesmo aquelas leituras que o pessoal fez posteriormente dos orcs no Senhor dos Anéis. Então, tipo, você tem essas coisas e a gente tem que sempre ficar muito atento a isso. O Skyrim, por exemplo, pra quem jogou Skyrim, que faz parte do Elder Scrolls, você escolhe a sua raça. Então, tipo, você vê que tem elementos análogos, por exemplo, você escolhe um cara que a raça dele é Breton. Você fala, mano, é Bretão, tá ligado? É tipo Nord. Você fala nórdico porque os caras loiros, de olho azul e etc. E tem alguns artigos que analisam justamente essa questão do racismo e tal no Skyrim porque é uma coisa que tá embutida na narrativa porque a Guerra Civil tá acontecendo justamente porque você tem um grupo que é favorável ao Império, do qual o continente faz parte, e tem um grupo separatista que é tipo, não, mano, Skyrim é só pros nórdicos e tal e tem que tirar essas raças. Isso fica... Outro exemplo, e aí, tipo, é um jogo que é extremamente político, mas o pessoal se recusa a ler de forma política, é o Metal Gear Rising, pra quem conhece, em que o vilão final literalmente fala que ele vai fazer a América ser... Make America Great Again, sabe? Antes do Trump, esse jogo saiu antes do Trump sair candidato e etc. Então, é interessante que, vamos assim, meio que dá um letramento crítico pros alunos, sabe? Que, tipo, meio que... É legal trazer coisas que se aproximem do que eles conhecem, tipo, música, séries, filmes, mas meio que trazer isso desestabilizando pra que ele não ache que, tipo, ah, legal, o que eu tô consumindo não tem nenhum problema, sabe? Tipo, é importante mostrar, tipo, o papel da escola, porque se ele ficar... Ah, eu tô, sei lá, assistindo filminho na escola, tá tudo bem, eu vou assistir em casa. Não, a escola, ela tá ali pra prover esses métodos de criticidade de leitura e etc e tals. Isso. Gente, realmente... E, assim, pensando só em história, tá? Sei lá, matemática. Matemática, você tem vários joguinhos, assim, tipo, tem até, sei lá, Math Blaster, que é um jogo super antiguinho que você tá andando na navinha e, em vez de atirar inimigo, você tem que atirar nas contas, tipo, ele te dá conta, você tem que atirar no resultado. Eu acho que esse é um jeito meio ruim de usar o jogo porque é meio mecânico. A criança, às vezes, ela não tá muito processando, ela só tá, tipo, meio que usando de forma meio mecânica. mas, por exemplo, se você tá com as crianças pra jogar Minecraft e aí vê o que que elas fazem primeiro. Ah, vou destruir tudo aqui. Que é uma leitura que o pessoal faz, sabe? Quando você joga Minecraft no começo, geralmente você, tipo, pega as coisas que você precisa, mas você replanta, sabe? E aí, tipo, eu acho que é muito mais interessante do que falar assim, ai, crianças, reciclem. porque o processo de reciclagem, pensando, por exemplo, em geografia, que vê isso, é muito abstrato, sabe? Porque, tipo, você não vê o negócio virando outra coisa. A não ser que você vá lá. Mas quando você planta a árvore, reutiliza os negócios e tal, fica mais claro. O zomboide não dá porque, tipo, o zomboide é muito deprimente pras crianças, a não ser que você desligue, sei lá, zumbis e tal. Mas é um exemplo interessante também de ver como essas coisas funcionam. É que... É que eu só consigo pensar em jogos que, tipo, de guerra, sabe? Ah, Age of Empires. Civilization. Tipo, dá pra ensinar, mas tá muito ligado, vamos dizer assim, a coisas bélicas. Não sei se é, tipo, tão produtivo. Mas o Assassin's Creed dá pra trabalhar, por exemplo. Coloca lá pra jogar e você vê a cidade e tal. Inclusive, se não me engano, é... Eu tô tentando lembrar qual que é o Assassin's Creed que... o Unity, aqui. O... Assassin's Creed e Unity, ele saiu... Ah, não, né? Deixa quieto. Eu ia falar uma coisa, mas aparentemente é mentido. Eu tinha visto que, tipo, a reconstrução era tão acurada que dava pra, tipo, reconstruir e tal. nós. Exato. Exato. O Sport dá pra trabalhar várias coisas, porque você começa com uma celulazinha e depois você vira uma civilização. Ah, sim. História é o que mais tem é coisa pra trabalhar. É, querendo ou não, né? Tipo, a gente tem que partir de algum lugar e a história mostra de onde que tá partindo tudo isso. Mas até, por exemplo, algumas coisas que seriam talvez um pouquinho mais abstratas, por exemplo, filosofia, sociologia. tem jogos que trabalham com consequências e, tipo, ética. Tem um jogo, por exemplo, que se chama Lisa the Painful RPG e, em determinado momento do jogo, você tem que escolher entre cortar em seu braço ou matar um dos carinhas que tá com você no seu grupo. E... É, tem o Filosofus Fighter, mas aí eu acho que não cola tanto. Então, tem jogos que, tipo, eles suscitam essas questões. Por exemplo, Bioshock, pra quem jogou. Bioshock tem aquelas escolhas entre salvar as Little Sisters e ter, vamos dizer assim, um retorno maior ou salvar elas e ter um retorno menor. Do ponto de vista utilitarista, que é o que o jogo tá tentando, tipo, criticar, mano, mata tudo, tá ligado? Pega os poderes, tá nem aí. Mas não é bem assim, sabe? Tipo, pelo menos eu nunca conheci ninguém que matou, tá? Tipo, que não seja pra conseguir o pior final. Então, dá pra trabalhar essas coisas. Como? Não sei, porque, tipo, sei lá, a gente sabe que a educação no Brasil é meio complicada, principalmente em escola pública. Mas eu acho também que, tipo, isso não pode meio que desincentivar a gente. Acho que é bom a gente pensar nessas coisas e tal. ou mesmo a literatura. A literatura também acho que é relativamente simples de trabalhar. Porque, tipo, você tem jogos baseados em literatura. Tem um jogo, por exemplo, que é baseado nos romances da Agatha Christie. E aí, em vez do aluno ler o caso do detetivo se desenrolando pelo livro, ele é, vamos dizer assim, o motor pra desenrolar o negócio todo. Exato. Mas é complexo, sabe? Mas, tipo, voltando a onde deu a discussão toda sobre história. No ponto de vista da escola, eu acho que, tipo, é fundamentalmente multimodal. E pra pesquisas, eu acho que também é, sabe? Tipo, se você pega um manuscrito, você já tá fazendo, tipo, uma análise que às vezes é mais visual do que linguística propriamente, porque você tá tentando entender o que que tá ali naquele negócio todo. É complexo, sabe? É complexo porque, tipo, e aí é uma questão que se discute, é, tipo, o que que é multimodalidade no final das contas? Eu tô trabalhando aqui como uma abordagem por fins de simplicidade. Mas será que a multimodalidade não é só, tipo, um fenômeno que acontece e aí você tem diferentes abordagens pra analisar aquilo? Eu acho que me parece mais, tipo, coerente. Então, tipo, como trabalhar multimodalidade na história? Ué, mas já não tem multimodalidade? Ou, tipo, como... A grande questão, eu acho que a pergunta é, tipo, como trabalhar melhor ou de forma mais explícita ou sei lá. Mas é isso, sabe? É complicado. Eu não sei, é porque, tipo, e aí é engraçado porque no formulário realmente teve bastante gente da história. Aí eu não sabia que tinha tanto esse overlap entre videogame e gente de história. Mas se vocês tiverem mais alguma coisa, mais algum comentário, fiquem à vontade. Tem aí os cinco minutinhos finais. Bom, se não tiver mais nada, eu vou encaminhando para o nosso encerramento dessa aula. Deixa eu parar de gravar. Então, muito obrigado a todos que vieram. Segunda-feira a gente tem a nossa terceira aula. Espero que nessa daqui tenha ficado tudo claro porque... Opa! Opa! Espera aí que eu já vejo o que é. Mas espero que tenha dado ficar tudo claro nessa aula porque a terceira ela também tem conceitos e tal. É um pouquinho menos densa. Eu acho que essa é bem densa porque traz bastante coisa. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.